Fala, galerinha! Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Samuel Schubertz. Aqui eu posto bastante vídeo, vlogs de viagem, receita culinária, crítica gastronômica, opiniões, enfim. Tem bastante conteúdo aí no canal, já tem mais ou menos um ano que eu tô aqui. Mas hoje é um vídeo um pouco triste, porque tô ficando calvo? Talvez. Tô ficando careca? Talvez também, mas estamos resolvendo isso. Eu já vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Não sei se vocês vão conseguir ver direito aqui. Tá vendo que tem essa falha gigantesca aqui? Se eu não conseguir mostrar aqui direito, depois eu coloco o vídeo melhor ali pra vocês verem. Como que se deu todo esse processo? Eu comecei a perder cabelo há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, até chegar nesse ponto que eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Até então eu ia perdendo cabelo, ia perdendo cabelo, ok. Mas eu só percebi mesmo que tava numa situação bem ruim quando eu fui pra Paris, que aí todas as fotos e todos os vídeos eram muito, muito, muito evidentes. Essas falhas. Eu tinha uma outra falha que hoje eu tenho bem menos, que é aqui, que desse lado eu não tenho. Então, eu só fui reparar em Paris, nessa viagem, porque aí como você tira um monte de foto, um monte de vídeo, aí que você repara, porque no dia a dia, né, ninguém fica tirando foto, enfim, você se olha no espelho o mais rápido, porque aquela coisa sempre da correria. Nessa época ali dessa viagem pra Paris, eu já havia começado a tomar a Finasterida há mais ou menos, eu acho, um ano que eu fazia que eu tava tomando, porque você só começa a notar um resultado depois de um tempo. Mas assim, foi um resultado bem mínimo. Tanto que vocês podem ver que na viagem eu já tava tomando há um ano, e na viagem ali meu cabelo tava muito, muito, muito ruim, continuava caindo. Deu uma melhoradinha, mas assim, nada demais. Aí eu tomei Finasterida, um miligrama, e isso com prescrição médica. Não se automedique, porque tem bastante contraindicação. Eu não tive, por sorte, mas tem alguns efeitos colaterais, assim. Ah, então, voltei dessa viagem, comecei a usar Minoxidil. Na verdade, eu já tinha usado Minoxidil logo quando eu comecei a tomar a Finasterida. Mas eu usei por dois meses só, depois eu acabei desistindo, e não vi resultado nenhum, claro, porque tem que usar por mais de quatro meses pra você começar a ver resultado. Então é uma coisa que demora e tem que ter muita paciência. Enfim, desisti. Aí eu resolvi usar de novo o Minoxidil. Foi aí que eu comecei a ter resultado. Isso depois, uns quatro, cinco meses, eu comecei a ver uns cabelinhos crescendo, enfim. Aí meu cabelo foi melhorando e melhorou muito. Eu não tinha mais falha. Voltou a ser como era quando eu era adolescente? Não. Mas melhorou, sei lá, 70%, 80%. Aí eu já tava bem satisfeito. Eu já havia parado, quando eu voltei pro Brasil dessa viagem, que eu não tomei mais, então, a Finasterida, e tava só com o Minoxidil, e tava bem feliz. Aí eu usei o Minoxidil por mais ou menos uns dois anos. E tava, tipo, bem legal o cabelo, assim, tava bem ok. Aí, ah, cabelo tá bom, já vou parar de usar. Porque calhou, eu ia fazer uma viagem pra Alemanha, que você pode clicar aqui, se você quiser dar uma olhadinha nos vlogs, nos vídeos. É um país lindo, eu peguei muita neve. Enfim, calhou de eu fazer essa viagem pra Alemanha. E eu não quis levar o Minoxidil pra lá, porque é um saco ficar passando. Não é uma coisa legal, tipo assim, porque você tem que passar todos os dias. O cabelo fica ceboso. Aí você vai passar, geralmente, na hora de dormir. Mas você tem que passar antes. Porque como eu passava bem aqui na frente, mela todo o travesseiro. E se você passar e já ir deitar, o produto fica no travesseiro. Enfim, o seu couro cabeludo nem absorve. Então, tem que ter todo um planejamento. Você tem que passar um tempo antes. E eu não queria ter todo esse trabalho na viagem, né? Quem que quer? Aí eu falei, ah, não vou levar e parei de usar. Aí, beleza. Parei de usar, voltei dessa viagem. Passou uns três meses, meu cabelo começou a cair muito, muito, muito. Eu não sei se eu vou ter foto aqui, mas se eu não tiver, vocês podem ter uma ideia. Porque, tá vendo essa falha que vocês veem aqui? Ó, dá pra ver que já tem um cabelo crescendo, porque eu voltei a usar. Mas pensa, ó, tem uns cabelinhos aqui, conseguem ver, ó. Pensa tudo isso sem cabelo. Eu realmente perdi o cabelo ali. Aí, perdi aqui também. Aqui na frente, vocês podem ver que, ó, isso aqui é tudo cabelo novo, ó. Porque aí eu voltei a usar minoxidil. Gente, isso aqui não é público nem nada. Adoraria que fosse, adoraria que eu estivesse sendo pago pra falar disso, mas não tô ganhando um real. Pelo contrário, minoxidil é caro pra caramba, enfim. Mas aí tem de várias marcas, tem manipulado também, aí você usa qual que você preferir. Eu uso da Paint, que não é manipulado, mas aí você vê o que é melhor pro seu bolso. Ah, então, deixa eu voltar, que já tô me perdendo aqui. E passou esses três meses, meu cabelo começou a cair muito, muito. Tipo assim, eu tava com tudo... Parece que foi assim, ó. De repente, eu olhei ali, tava com uma falha gigantesca, coisa que eu não tinha, que eu já tinha melhorado. Então, o intuito desse vídeo é ajudar, claro, se você estiver precisando, ou ficando calvo, careca, ou alguma coisa assim. Mas, o intuito maior é falar pra você não pare de usar minoxidil, porque quando eu comecei a usar, você vai pesquisar, você vai encontrar bastante coisa. E sempre era falado, páginas de doutores, médicos, enfim. Não pare de usar, não pare de usar, porque senão o cabelo cai. Mas eu nunca dei muita importância, porque eu falei, ah, o cabelo já tá bom, já cresceu, não vai cair, não sei o quê. Cai, gente. Cai tudo de novo. Então, tudo que eu construí nesses dois anos usando minoxidil e gastando, eu perdi. Então, se você vai se propor a usar minoxidil, tem a ciência que você vai ter que usar pra sempre. Então, a finasterida, você consegue comprar sem prescrição médica, mas só homens podem tomar, a mulher não pode tomar. E o minoxidil, você também consegue comprar em qualquer farmácia, sem receita. E tanto homem quanto mulher pode tomar numa boa. Mas procure um dermatologista, porque às vezes depende muito de caso pra caso. Às vezes, o que eu tô falando pode não ser bom pra você. Pode ter uma opção melhor ou uma outra opção. Então, é sempre viável procurar um profissional. E a minha queda de cabelo não é genética, porque o meu pai, meus avós não tem queda. Então, não sei se é alimentação, estresse, mas eu vou repetir aqui. O intuito do vídeo é ajudar. Pra mim, o minoxidil ajudou muito. e eu acho que ajuda pra todo mundo que tem a paciência de usar. Você pode usar tanto na barba também, pode usar na sobrancelha. Na sobrancelha, eu confesso que eu nem vi resultado, mas eu vejo muita gente usando na barba, pra resultado na barba e eu não preciso na barba. Enfim, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que tenha sido útil e eu espero que possa ter ajudado você. Até mais. Obrigado por assistir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí